E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cadinho Ribeiro e a mensagem que eu vou trazer para você aí é você entrar em ação. Talvez você não entrou em ação ainda. Talvez você está querendo buscar aquele seu objetivo e não sabe como e está esperando por algo que você já tem dentro de você. Para você entrar em ação você não precisa correr atrás de muita coisa. Tem um cara lá de cima que o criou, que já colocou algo dentro de você. Que você precisa só entrar em ação e colocar para fora o que você tem no seu coração para fazer aquilo que você deseja. Cadinho, como assim? Eu sei que você está preparado. Eu sei que você está estudando, está correndo atrás, está buscando conhecimento e não sabe como transmitir. E é mais simples do que você imagina. Para você entrar em ação só precisa você estartar o primeiro passo. Para você andar a quilômetro você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo, eu te falo uma coisa, ele vai ter que ser ajustado para você fazer a travessia de quilômetros. Para você percorrer essa distância. O primeiro passo, o segundo, ele vai sempre se ajustando. E se ajusta no meio do percurso. E se você se acha que não está pronto ainda, eu te digo que você nunca vai estar pronto. mas você já está preparado. Só coloca para fora o que você tem dentro do seu coração, cara. Se você já estudou, se você já buscou, se você já leu o livro, se você já fez o que tinha de ser feito, agora é hora de você transmitir o pouco que você sabe. O pouco que você sabe, que às vezes você se julga tem pessoas que precisam desse conhecimento seu. E você está sendo egoísta quando você não entra em ação. Você está sendo egoísta não só com essa pessoa que precisa que você coloque para fora o que você já tem, mas também está sendo egoísta no resultado que você vai gerar, não só para a sua vida, mas também para a vida das pessoas que você mais ama, que é a tua família. Então entre em ação hoje, cara. Entre em ação agora. Vai fazer o que você nasceu para ser determinado para fazer. Cadê eu não tenho tanta estrutura? Não precisa, cara. Cadê eu não tenho dinheiro para investir em mim mesmo? Não precisa, cara. Você precisa ter vontade de colocar para fora só o que você buscou. É claro, eu sei que você já estudou antes. Eu sei que você já sabe o que vai falar. Eu sei que você já sabe qual é o resultado que você vai gerar em outra pessoa. Então só entra em ação. Qualquer coisa. Se você quer abrir um negócio, vai. Eu estou aqui com um cara, inclusive que está segurando essa câmera agora, que está fazendo esse vídeo. Eu estou aqui com um cara que está fazendo esse vídeo agora, que é um empresário de sucesso, que ele entra em ação. Deixa eu te falar. A vida é assim, cara. Você tem que abrir o seu negócio, independente da situação. Vai. Se você quer gravar vídeo no YouTube, pega o seu celular, abre a câmera, não interessa. Se você quer fazer stories, levar conteúdo nas suas redes sociais, só abre a câmera e vai. A gente está aqui agora, teve uma amiga nossa que, cadê eu tenho medo? Abre agora, faz o story. E fez. E tem feedback nisso. Só vai, cara. Eu sei qual é a sua dor. Só vai. E vai dar tudo certo, eu te garanto. Depois você dá o feedback nos comentários. Se entrou em ação em alguma coisa. Qualquer coisa que você queira alcançar. Só entra em ação. Dá o feedback depois aqui no comentário. Dá um like se tem sentido para você esse vídeo. Se você gostou. Compartilha com mais alguém que você acha que ela precisa entrar em ação. Que você vai dar uns parabéns a ela porque ela entrou em ação. Manda esse vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. A medida que for subindo o vídeo aqui, a gente vai passando para você. E vamos devorar essa terra. Porque para devorar a terra, só precisa de você. Para usufruir tudo isso aqui, cara. É compartilhar isso. Não só com você, mas também com mais pessoas. Tamo junto. Vamos devorar essa terra. Show? Tchau. Tchau.